O Cruzeiro está bem interessado em contratar a estrela do Internacional, mas será que está disposto a abrir os cofres para isso? Tyson não anda sendo titular no time gaúcho durante a temporada, além de ter um dos vencimentos mais altos de todo o elenco, no entanto, parece que Ronaldo está determinado a contratar o jogador para o próximo ano. Em 2023 o time mineiro retornará à elite do Campeonato Brasileiro depois de passar três anos na Série B, com isso, a diretoria já sabe que precisará abrir os cofres e investir para que o elenco seja o suficiente para se manter na primeira divisão nacional. Aí que entra o interesse em Tyson, que tem uma posição badalada no mercado, de meia-armador. Para levar o jogador, inclusive, Ronaldo não estaria disposto a pagar caro, o que poderia ser um empecilho. De acordo com informações do jornalista Tiago Fernandes, do portal Gol, a proposta salarial do Cruzeiro é bem inferior aos valores que o meio campista já recebe na capital gaúcha. O Cruzeiro fez uma oferta pelo Tyson. No entanto, o jogador não ficou convencido com a oferta, a ideia era que ele recebesse cerca de R$ 300 mil por mês na toca. Hoje, ele fatura cerca de R$ 700 mil por mês no Beira Rio, escreveu o jornalista.